Johnny Dance Johnny Dance Cabelo de fogueira é um cara turbinado Johnny Dance Vai é das irmãs para ser testado Johnny Dance Vai maluco em casa e uma mãe preocupante Johnny Dance O seu melhor amigo é um cão falante Cão falante Três adolescentes mais um tuvarão Com controlador de skate entrando em ação E ainda tem o Blin, Blin, o que é que se vai fazer? Johnny Dance Johnny Dance É o garoto chamado Johnny Dance O que é que se vai fazer? É o garoto chamado Johnny Dance É o garoto chamado Johnny Dance Episódio de hoje Johnny vs. Blin Blin 4 Versão brasileira Belarte Rio Bom dia, irmão maravilhoso Usamos essa TV de tela plana Para um projeto de ciências E achamos que poderia gostar E instalamos para você um robô automático escovador de dentes Agora você nunca mais vai escovar seus dentes manualmente Serial Ovos Balas E... Histórias em quadrinhos Só tem isso de bala ou tem mais? Não tem mais balas, não Por que isso tudo? Hoje é dia dos namorados Ah, não, não, eu não quero, não Eu te dei uma televisão de tela plana E um escovador de dentes e balas Eu preciso de armas Muitas armas A casa de chato urbo-tempo E talvez uma ave de rapina enorme Feito Tá legal Pode trazer, pessoal Eu quero que Susan Teste seja a minha namorada Do que trouxeram Chocolates do Super Hiper Amor, senhor Vão fazer Susan Teste se apaixonar perdidamente Como faz ela comer? Não se preocupe Observe Eu te amo, Blim Blim Boy Simplesmente faça contato em qualquer lugar Não precisa ser ingerido Ah, ela nem vai saber o que atingiu Exceto meus lábios Ah, moleque, isso vai ser fácil demais Feliz dia dos namorados, Eugênio Isso é uma águia de crista? Um falcão peregrino Muito mais arisco Droga Sai, 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 sai Eu tenho que achar um plano melhor Ela subornou o Johnny pra protegê-la Então vamos usar outro plano dessa vez Ou então nós podemos usar o plano de um tanque do amor Como funciona? Ele lança ogivas com gás do amor Que fará a Susan Teste se apaixonar por você E não vai ter como o Johnny protegê-la ou me impedir dessa vez Tá dando certo E logo a Susan Teste vai ser a minha Oi, Eugênio Tá fazendo o que aqui? Só tô protegendo a minha irmã do seu amor Ué, se você tá aí, quem tá no laboratório? Cinco garotas das cavernas Você voltou no tempo? Só porque é você, amigo Suas técnicas de neutralizar o Blim Blim são inigualáveis Olha, quando conhecemos o inimigo como eu conheço o Blim Blim Entramos na mente dele, pensamos como ele e o derrotamos Isso é de um filme de Speedback Cool? Na verdade, isso é do livro dele Coisas legais que eu disse nos filmes Vamos tentar novamente Estamos bastante entusiasmados com o próximo, senhor Música E dessa vez, vou cantar pra ela? Não, o senhor tem uma voz horrorosa Mas inventamos o violão auto-afinador As mulheres adoram música E principalmente os músicos Experimente Essa é a coisa mais bonita que eu já ouvi Na minha vida Gente, tô apaixonado por mim E já que não é uma arma Johnny Teste não usará uma arma contra você Não é da natureza dele O que era aquela música? Foi curta, mas muito bonita Nós nunca vamos saber É o seguinte, o Eugênio geralmente desiste depois de três tentativas Portanto, você está salva de mais um dia dos namorados Estou? Tem certeza? Provavelmente está na ilha dele afogando a derrota no sorvetão do lado da sua foto Eu não consigo derrotar o Johnny E pior Não consigo ganhar o coração da Susan Nós sentimos muito, senhor Mas temos mais uma ideia Dê uma olhada, senhor Nossa, qual é o plano? É o efeito super-herói Lois Lane ama super-homem Mary Jane ama o Homem-Aranha Susan Teste vai amar o Homem-Diamonte Beleza, o Giganto Kong vai capturar a Susan Vai levá-la para o alto do mais alto edifício de Pork Belly E eu Vou salvá-la O segredo é Não revele quem você é É um mistério que vai fazê-la se apaixonar Depois que ela tirar sua máscara e descobrir quem você é Ela vai, de alguma forma, ignorar seu aspecto exterior não atraente Aí, tá me chamando de corso? Não, senhor Então, uma vez revelado, Susan verá como o senhor é interiormente um herói terno e gentil E se o Johnny Teste se meter no meu caminho Ah, gostei Pode ser meio radical Mas, Giganto Kong, pegue Susan Teste Ah, eu não acredito que ele tá indo pro quarto round O raio é tordoador O que está vendo? Não esquenta, a gente vai resolver esse negócio Aí, Eugênio, eu já tô cansado dessas tor... Ah! Ah, socorro! Johnny, socorro! Aquele não era o blim-blim Aqui é Hank Amcora noticiando que uma jovem foi levada para o alto da torna de Pork Belly por um gorila enorme Como isso vai afetar o tráfego do seu feriado? Ah, esse foi o meu pior dia dos namorados Eu vou salvar você, Susan Mas antes... Ah, quem é o senhor? Eu sou o homem-dialante E não tenha medo, Pork Belly Eu sempre estarei aqui para proteger nossa bela cidade E garotas bonitas e inspiradas que se chamem Susan Teste Em qualquer lugar Uh, olhem para o céu É o... é o... Eu não tenho ideia do que seja mais aquilo Parece mais legal do que o senhor O que? Vamos! Roupa ela, monstro! E você? Roupa maneira Essa é a tua loja Meu herói, muito obrigada Você é tão... Tão... Ah, meu irmão! Ah, me bota no chão, Johnny Isso não tem graça A Mary fez essa roupa que é super legal E aí agora vai... Agora acabou! Eu é que tinha que salvá-la Mas agora ninguém pode salvar você! Ah, peraí, a culpa não é minha A Susan é que sempre rejeita você É, mas eu não posso destruí-la Eu a amo e muito Então prepare-se para a sua última batalha comigo, Johnny Teste Porque a minha roupa é indestrutível! Eugênio, tem um lado meu que gosta de você Sempre gostou Digo o mesmo Mas agora eu vou te dar um... Está parecendo a batalha do século, pessoal Entrem em casa, tranquem as portas Porque isso aqui vai feder, hein? Não precisam trancar as portas A gente não quer destruir a cidade Apenas um ao outro Entendeu? Adeus, Johnny Teste! Já que erramos há muito tempo E eu conheço todos os seus movimentos E eu também conheço os seus, Johnny Teste O que está havendo? O Johnny está ganhando? Está meio empatado Mas eu fiz uma roupa indestrutível para o Johnny É, mas a do Blim Blim também é Ah, não, não venha! É, essa pode ser uma longa noite Aqui é Hank Ancora noticiando a sexta hora da batalha dos séculos E francamente, eu já estou cansado Por isso eu vou tomar uma média com põe manteiga e voltar amanhã Ah, você não consegue me derrotar! E você não consegue! Eu sou tão cansado! Ah, eu desisto, Johnny! Eu estou muito cansado! Eu também! Então vamos parar de brigar! Isso é muito exaustivo! Eu perdi o dia inteiro quando eu podia ter curtido e aproveitado do jeito que eu quisesse! E eu vou passar mais um dia dos namorados! Sozinho! Qual é? Isso não é pedir muito! Só dividir uma taça de sorvete, como nos filmes! Afinal, quem venceu dessa vez? Dessa vez foi empate! E francamente, minha irmã, será que vai doer se você sair com ele hoje? O quê? Você bateu com a cabeça! Invite um refrigerante com ele, você não precisa casar com o Eugênio! Não! Eu não estou atrás de casamento! Só se você estiver! Você podia pensar no outro pra variar, porque eu não posso ficar fazendo isso todo dia dos namorados! Por favor, dividir o refrigerante com ele não vai matar você! Nós vamos garantir que não haja nenhum toque de pele! Eu estarei lá pra te proteger! Esse é o melhor dia dos namorados da minha vida! Ah, eu não acredito que eu estou fazendo isso! Tem que admitir, sua roupa estava incrível! Trabalho perfeito! Ah, obrigada! Eu estou adorando o nosso namoro, Susan Teste! Isso não é namoro! A luta livre das irmãs do Johnny Muito bom! Eu queria ter coragem de convidar o Gil pra jantar! Eu também! Mas por que você quer convidar ele pra sair quando você sabe que eu seria uma namorada melhor pra ele? Seria? Porque de acordo com esses cálculos, eu seria uma namorada melhor pra ele! Não, eu é que seria! Não, eu é que seria! Não, eu seria! Não, eu é que seria! Não, eu seria! Não, eu é que seria! Eu seria! É, a Susan tem razão, ela seria uma namorada melhor pro Gil! Ah, engole essa! Porque somente eu acho que a Mary seria uma namorada melhor pro Gil! Engole você! Senhoras e senhores, bem-vindos à luta livre das minhas irmãs! Duas garotas, um objetivo! Se destruírem para o entretenimento do irmão e do seu cachorro! Os dois cabeças de bagre aí não tem nada pra fazer? Não! Ok, tem que haver um jeito melhor de resolver essa disputa pelo Gil sem violência! Tá, por que vocês duas não convidam o Gil pra sair pra jantar? Aí vocês veem quem ele escolhe! Ah, qual é? Essa é a pior! Ih, até que tiveram uma boa ideia! Aê, Gil! Dá um pulo aqui, ô homem do cabelo ao louro! O que é que tá pegando, Johnny? Minhas irmãs querem te perguntar uma coisa! Que isso? Você tem irmãs? Legal! E aí, senhoritas? Perguntem! Garotas estranhas! Parti, Johnny! Vocês duas são patéticas! Não, totalmente patéticas! Nós sabemos! Nós não sabemos o que fazer! Vocês precisam ter coragem! Vocês não têm uma câmara especial ou um raio laser que possa dar a vocês poder de lutar pelo coração do Gil? Olha, tá parecendo que vocês é que tem que ser cobaias dessa vez, não o Johnny! Não vamos deixar que façam experiências com a gente! Ei, é uma excelente ideia! Incrível! Dessa vez, nós somos cientistas gênios e elas são os ratinhos cobaias! Eu sei! Eu me sinto super inteligente com esses óculos! Podemos começar logo! O que é coragem? Coragem é não ter medo! Coragem é aceitar qualquer desafio, mesmo que seja meio louco! Coragem é... Ser burro demais pra não saber quando alguma coisa é perigosa! Concluindo! Deviam pegar minha coragem e colocar no lugar do medo de vocês pra ganhar o Gil! Isso! Acessamos nossa sequência de DNA, extraímos o elemento relativo a correr risco, injetamos na gente e depois convidamos o Gil pra jantar! Se é que acham que esse é o melhor método, que é o método errado! Você tem uma ideia melhor, professor cão? Se vocês querem coragem, não vão de garoto, vão de animal! Imagina se vocês tivessem a coragem de um leão destemido, tenacidade de um carcaju e o supercharme... meu! Você é brincadeira, né? Eu tenho muito mais coragem do que todos esses bichos! Eu concordo com o garoto, eu fico com o cachorro! Vem cá, Susan, vamos provar que o que eu disse é verdade e você e não a Mary é quem vai ter um jantar romântico com o Gil hoje! Não! Como a Mary vai ter coragem de animal, podemos usar um zoológico! É ela quem vai jantar com o Gil esta noite! Vamos começar! Transferência de coragem! É, o que a gente tá esperando? Temos que construir primeiro! Quero andar logo com isso! Vou conseguir num segundo! Pronto! Que comece a transferência de coragem! Nossa, que coisa estranha! Estou me sentindo uma completa idiota! Agora é a nossa vez! Coragem, transfere aí, baby! Eu me sinto... Gente, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas ciência é divertida! Hora de fazer o Gil ser meu! Não, meu! Ele será meu! Talvez tenha sido uma péssima ideia! E daí? Vai ser divertido ficar olhando! O Gil! O Gil! É, como eu vou sentir falta daquele baixinho! Você quer sair comigo? Bom, eu... Você vai preferir sair comigo! Não vai, Gil! Caramba, eu acho que eu caí na cama elástica, bati com a cabeça, e isso tudo é apenas uma ilusão! Você vai sair comigo hoje! Socorro! Eu sou muito jovem pra namorar! Ah, então é isso que acontece quando uma experiência dá terrivelmente errado! Aham! Nós vamos ter que salvar o Gil! É, vamos lá salvar o cara! Um, dois... A cosquinha sempre funciona! Johnny, parceiro! Você tá de volta! É, elas ficaram maiores? Tá na hora de acabar com isso de uma vez por todas! E isso quer dizer acabar com você! Você não tem coragem suficiente pra me derrotar! Tem razão! Mas eu sei onde conseguir mais! Eu também! Laboratório! Uma vai acabar destruindo a outra, depois nós, depois a cidade! Olha, a única coisa que tá faltando é meu pai me dizer que eu tenho que fazê-las voltarem ao normal até o jantar, senão eu vou estar ferrado! E ele tá bem atrás de mim, não tá? Eu gostaria de começar essa conversa com a seguinte frase, eu não fiz nada! Eu não sei o que você fez, Johnny, mas é melhor que Susan e Mary estejam de volta ao normal até o jantar, ou então vai estar numa encrenca das grandes! Ah! Onde ela arrumou o homem da caverna? Eu não tô vendo esse troço acabar bem! Nós temos que impedir isso antes que... Eu tenho que jantar com o Gil! Não, eu! Tem uma lição em tudo isso, mas eu não sei que lição é essa! Temos que colocá-las de volta na câmara pra retirarmos a coragem e fazê-las voltarem ao normal! Grande ideia! Vou pedir a elas com jeitinho! Com licença, senhoritas! Pedir com jeitinho, péssima ideia! Ou a gente pega uma arma perigosa que elas têm no laboratório e tenta forçá-las a voltar pra câmara! Ah! A arma de flores cítricas que lança gás! Isso vai servir direitinho! Geralmente essa é a parte em que seu pai alerta a gente sobre o tempo que falta pro jantar! Johnny, o jantar vai estar pronto em 30 minutos! Grande encrenca, hein? Ouviu? Susan e Mary, eu exijo que vocês parem agora e venham com a gente pro laboratório quietinha! Rápido! Usa o gás relaxante! O que foi? Eu mirei pro lado errado! Cinco minutos para o jantar! Ficamos vinte e cinco minutos nocauteados! Rápido! Como Susan e Mary resolveriam esse problema se eu fosse o problema? Mas eu não sou dessa vez! São elas, cara! Me ajuda! Elas diriam que a agressividade está sendo causada pela coragem raivosa do ciúme e que o meio de acalmá-las é conseguirem o objetivo de uma destruir a outra ou... Elas saírem pra jantar com o Gil! E você sabe imitar o jeito dele direitinho, né? É! Johnny, parceiro! Você voltou a morar aqui! As antigas vizinhas tocavam um terror! Rápido! Falta um minuto pro jantar! Isso não vai dar certo! É o único plano que eu tenho! Agora convida as minhas duas irmãs pra sair! Fala, cara! Eu tô aqui! Susan e Mary! Oi! Gil! Nosso vizinho! Eu gostei de vocês duas igualmente! Da mesma forma, eu acho que vocês duas são grandes lutadoras também! Minhas favoritas! Tá dando certo! Mais? Mais? Ah, como eu adoraria sair pra jantar com vocês duas em sua forma normal! Mas, puxa vida, vocês estão muito estranhas agora, né? Beleza! Gil vai jantar com a gente! Temos que nos arrumar! O que aconteceu ali? Quem liga? Temos um encontro com Gil! Johnny! Hora do jantar! Ai, peraí, peraí! Eu tive um sonho esquisito! Eu tava sendo controlado por fios! E monstros estavam tentando me devorar! Curioso, né? Aí, você gostaria de vir jantar aqui em casa? Tipo... Agora! Eu topo! Gil! Nosso vizinho! Nossa, Johnny! Eu não sabia que você tinha irmãs! Pois é, Gil! É isso aí! Tchau, tchau, tchau!